Hello, meu nome é Moreno dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Mais um vídeo daquele quadro para quem não é 100% fã de terror porque tem medo, alguma coisa do tipo, mas aí tem alguns filmes que consegue assistir. Se você não sabe do que eu estou falando depois da vinheta, eu explico melhor. Mas antes de começar, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror? Bom, Terror que não é terror, mas é terror. É um quadro barra playlist aqui do canal em que eu listo, tá? Sem spoiler, 5 filmes que não são necessariamente do gênero de terror, mas nos deixam aterrorizados. Eles têm elementos que fazem isso com a gente, principalmente no âmbito psicológico. Esse é o sétimo vídeo desse quadro, depois dá uma conferida na playlist. Então vamos lá, sempre seguindo uma ordem cronológica de estreia, eu vou começar por um filme que, na verdade, eu nunca assisti por causa de uma cena em específico. O nome dele é Irreversível, de 2002. O longa foi dirigido e escrito por Gaspar Noé e é contado do final para o começo, de trás para frente, envolvendo um casal e o amigo deles. Em resumo, os dois homens estão à procura de um cara que violentou brutalmente a Alex, enquanto ela estava caminhando de volta para casa. Toda trama acontece em torno dessa situação, transbordando violência em cima de violência. Eu fiz um vídeo listando alguns filmes que eu não consigo, não tenho coragem de assistir. Eu vou deixar aqui nos cards, depois dá uma conferida. Lá eu explico por que eu nunca assisti esse, qual é a cena. Mas depois de ler e ver tudo o que eu já busquei a respeito desse filme, eu posso afirmar que ele se enquadra no tipo de longa que não é de terror, não é desse gênero, mas nos deixa sim aterrorizados, nos faz ficar sem sono à noite. Altamente controverso e discutido por causa da tal cena do abuso, Irreversível pode ser um filme que passa ali do nível do entretenimento, sendo apenas uma retratação de sadismo e horror, sem nenhum outro propósito. Sendo assim, a única coisa que ele faz é gerar incômodo e desconforto. Sim, tem muitos críticos que gostam do filme pelo aspecto cinematográfico e tudo mais, mas aí são opiniões. Irreversível tem mais ou menos uma hora e trinta de duração e ele está disponível no MUBI. Próximo da lista, o Lagosta de 2015. Dirigido e escrito pelo grego Iorgos Lantimos, ele nos leva a um futuro próximo em que pessoas são proibidas de serem solteiras. Se isso acontecer, essas pessoas vão para um hotel ficar 45 dias para encontrar um parceiro, uma parceira. Caso não role e não aconteça, ah, não dei match com ninguém, não me conectei com ninguém, você vai virar um animal que tu escolher, pode ser um cachorro, um gato, enfim, uma lagosta, para o resto da tua vida. Esse é o primeiro longa do diretor na língua inglesa. Depois dele veio o sacrifício do cervo sagrado, que já apareceu nessa playlist. O diretor é bom nessas coisas aí. E os dois têm certas semelhanças no quesito dos personagens, que nos afligem com a robotização das suas atitudes ou falta delas, né? Falta de atitude. Nem preciso dizer que a mecânica, né? O sistema daquele hotel é altamente questionável, estranho e nos deixa desconfortável. Isso sem contar na premissa por si só, que daí a gente entra numa questão mais filosófica do tipo assim, como que eu não posso ser uma pessoa sozinha? Por que eu tenho que estar colada em alguém? Como assim a sociedade decide por mim? De forma prática, né? Porque inconscientemente isso meio que já acontece hoje. É um filme interessante. Eu gosto do diretor e dá até uma vontadezinha de fazer um vídeo só pra ele, sabe? Então deixa aí nos comentários. Joguei no ar. Se vocês quiserem, bota aí. O Lagosta tem mais ou menos duas horas de duração e tá disponível na Netflix. Esse aqui eu assisti no cinema e mais uma vez só depois disso, mas eu preciso ver de novo. Acontece que logo de cara ele me deixou extremamente impactada. Coringa, de 2019. Dirigido e escrito por Todd Phillips, o longa conta a história de Arthur Fleck, um homem com nítidos problemas psiquiátricos que fica sem os seus remédios porque o governo, né, do lugar, corta o orçamento do programa de assistência social que ele participava. Isso atrelado a consecutivos eventos deprimentes e humilhantes na vida do Arthur faz com que ele tenha atitudes questionáveis e a gente veja a sua sanidade ir pelo ralo. Que o universo do Batman é sombrio nós já sabemos e que o personagem do Coringa é complexo também. Mas ver uma história em quadrinhos se transformar num drama tão denso, tão cheio de nuances, sem perder ação e ficção é genial. Tudo que vai acontecendo com o Arthur nos faz ter vontade de chorar, sério mesmo. Tu vê as coisas com aquele homem, as pessoas horríveis que passam por ele e tu pensa, é lógico que vai dar pane. Como eu comentei, o filme ele é de drama, né, basicamente assim. Mas ele é tão denso, ele é tão sombrio e sem perder essa coisa da ficção mesmo, né, da história em quadrinhos, sem perder isso, foi um equilíbrio muito bom do Todd Phillips. As atuações eu não vou nem comentar aqui, na verdade também quero fazer um vídeo sobre esse. Já deixa nos comentários se vocês têm interesse. Joker, Coringa, tem mais ou menos duas horas de duração e tá disponível no Max, antigo HBO Max. Penúltimo da lista é do ano passado, 2023, e foi muito comentado. Southburn. Dirigido e escrito por Emerald Fennell, nós acompanhamos Oliver, um garoto bem estranho, mas super humilde, que tem bolsa na Universidade de Oxford. Lógico que a diferença social entre ele e os demais colegas é gigantesca, mas de um jeito ou de outro, ele acaba se aproximando muito do Félix, um dos mais ricos dali, para não dizer o mais, e acabam criando uma amizade aparentemente sincera. Porém, nas férias de verão, o Oliver acaba indo viajar com o Félix para a casa de campo no estilo castelo dele, da família dele, Southburn. E a partir disso as coisas tomam rumo um tanto quanto caótico. Bom, o filme tem como foco o excesso, a obsessão, a estranheza. A gente assistindo sabe que tem algo muito errado, que aquilo ali não vai dar certo. Mas os personagens vão se enfiando num buraco cada vez mais fundo, e a gente não consegue parar de assistir. O longa caiu na boca do povo por conta de determinadas cenas, que, a meu ver, até não são nada demais, embora sim, são desconcertantes e tal. E aí é exatamente por isso que eu acho que ele se enquadra bem nessa lista. Além, é lógico, dos personagens completamente desmiolados, que fazem a gente pensar, meu Deus, meu anjo, por que que tu tá fazendo isso? Acho que no final das contas ele é um filme bem blockbuster, né, como a gente costuma falar. Porém, essa estranheza, que quem geralmente assiste só blockbuster não tá acostumado, fez ele dar essa bombada aí. Southburn tem mais ou menos 2 horas e 10 de duração e tá disponível na Prime Video. Eu só pensei que talvez eu pudesse ajudar. Você não está nos deixando. Você não está deixando, Southburn. O último da lista é do finalzinho de 2023 e acabou trazendo uma história antiga à tona. A Sociedade da Neve. Dirigido por Juan Antonio Bayona, o longa foi baseado no livro de Pablo Vierci, que conta a história real da década de 70, em que um avião com 45 passageiros, o time de rugby do Uruguai, caiu na cordilheira dos Andes. Dos 45, 16 foram resgatados mais de dois meses depois. A gente tem uma introdução, né, antes da galera no avião e tal, se preparando pra essa viagem, mas a maior parte é eles lá na neve tentando sobreviver sem roupa apropriada, sem comida, sem mantimentos, sem nada. Então a degradação física e psicológica é absurda, gigantesca. Tudo o que eles têm que fazer, a natureza, a força da natureza avassaladora, é desesperadora. E lógico, né, assistir e pensar, nossa, isso tudo realmente aconteceu, é o que torna esse filme aterrorizante demais. Tá aí uma boa ideia pro nosso quadro Cada Casa. É um filme que faz tempo que eu não faço nada. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. A Sociedade da Neve tem mais ou menos 2 horas e 20 de duração e tá disponível na Netflix. Gente, mais um terror que não é terror, mas é terror aqui pra vocês. Espero que tenham gostado bastante. Deixem a opinião sobre os filmes aqui nos comentários, por favor. É sempre boa essa troca. Tem sugestão de filme pra essa lista? Também já deixa por aí. Me sigam lá no Instagram, arroba Morena dos Anjos. Dicas dos Anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E até a próxima.